Sakamoto, há uma mudança significativa em andamento nas relações entre o Executivo e o Legislativo. Até que ponto isso é bom? Em tese, a Casa, o Legislativo, o Congresso Nacional, é a Casa das Leis, é a casa onde devem ser elaboradas as leis. Os representantes da população eleitos para isso deveriam é que puxar a produção das leis, a atualização das leis, da Constituição. No meu ponto de vista, é claro que um governo que entra, um Poder Executivo que entra, quer impor a sua marca, quer impor o seu rumo para o Brasil e acaba propondo uma série de mudanças. Agora, isso mostra muito mais um país com problemas de se definir, com um problema de ter um projeto que consiga ser seguido por uma série de governos, independentemente da sua orientação ideológica, dos seus interesses de momento ou de qualquer outra coisa. Agora, tem um outro ponto também, é que a qualidade do nosso Legislativo é muito baixa e esse é um problema. E os executivos veem isso, sabem disso. Você tem muitos interesses fisiológicos no Congresso Nacional que muitas vezes se sobrepõem sobre o interesse da população. E aí, nesse caso, o governo, seja ele de direito ou de esquerda, tentam impor a sua marca comprando o posicionamento desses deputados e senadores. E, Pondé, para você, qual a sua opinião sobre o aumento do protagonismo de deputados e senadores na aprovação de leis e sobre o aumento de mudanças na Constituição? Das PECs? Sim, das PECs. A febre das PECs. Que agora é PEC para tudo, né? É, assim, como dizia mesmo o entrevistado durante a matéria, por um lado, essa febre das PECs significa que você vai como que criando gambiarras, certo? Você vai criando situações para ajustar a Constituição e, de um ponto de vista, isso pode significar que em algum momento o Brasil tenha que se lançar numa nova constituinte. É isso que ele dizia. E eu escutava ele e achava interessante porque ele disse, num certo momento, que entendia isso como interessante, no sentido de que a democracia, ela se fortalece na medida em que a sociedade possa se organizar, exigir uma constituinte que seja mais representativa do país agora, digamos assim, né? Ou das mudanças que aconteceram de 88 para cá. Então, agora eu acho o que o Sakamoto falava, acho que é muito importante que, assim, tanto esse protagonismo quanto a própria tendência do Executivo querer se impor, é marca de um país que tem uma dificuldade na dinâmica do Estado. Só tem governo e tem pouco Estado, né? Quer dizer, você não tem... Os governos, eles chegam querendo logo fazer acordos com os grupos fisiológicos, deixar sua marca, seja ideológica, para garantir reeleição, montar rede de influência fisiológica, inclusive no Legislativo como... ou ficar dependente do Legislativo como Bolsonaro em relação ao Centrão e quase todo mundo em relação ao Centrão. Isso mostra, me parece, um aspecto disfuncional da representação política no país, porque você tem um Estado muito fraco que abre espaço para um governo que fica inchado na sua dinâmica.